Eu estou diante de ti Decidi somente ouvir E entender tua palavra Descobrir o homem que sou Que imperfeito um dia se tornou Entender teus planos eternos Eu canto sem ter medo de dizer A verdade que liberta Verdade que liberta Eu vivo por tua graça e teu poder Verdade que liberta Verdade que liberta Não é fácil compreender Não há nada que eu possa fazer Pra me tornar merecedor Da tua graça Mesquida na cruz Sacrifício Revelação De amor E de perdão Eu canto sem ter medo de dizer A verdade que liberta Verdade que liberta Verdade que liberta Eu vivo por tua graça e teu poder Verdade que liberta 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 Eu vivo por tua graça em teu poder Verdade que liberta Verdade que liberta Diante de ti Decidi somente ouvir E entender tua palavra